Agora tem o Aguinaldo, te mostro, e na sequência, o Pânico-Chefe que você está esperando. Então vamos lá, pode rodar, vamos aí. Eu vou manipular, igual a um pedido safador. Agora eu vou manipular, até sair a babinha do que aborra. Boa noite, meninos. Começa agora, meninos. Mais um Aguinaldo te mostro. É menino ou menina, meninos? Aguinaldo te mostro, número 1. Qual que é a música da semana? Não, cantaram uma música homenageando esse menino. Que pedido, pedido. Que nos deixou recentemente. Ué, ele é um burixe. Aguinaldo te mostro, número 2. Ser um homem, ô menino. É bebida, ô menino. Aguinaldo te mostro, número 6. Ô menino, ô menino, ô menino, ô menino, ô menino, ô menino. Como é que você está, menino? Eu estou bem, menino. Eu estou também bem, menino, menino. Quando girar, deixa o povo falar que eu não vivo. É bebida, ô menino, ô menino. Quero viver minha vida e gozar desta vida. Sempre com... Vamos agora, meninos. Começar o chocó. Como é que vai ser o chocó? Eu acho que vai ser menino ou menina. Olha, menino, ele chamou o candidato número 1. Ele não falou. Só um minutinho. Ele não falou. Por favor. E fugiu de mim. O senhor sempre faz a ordem. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Ou quase nada. Eu não queria assim. Pode mudar dessa carcíritinha. Arente! 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 Tudo por sua... Arente! Arente! Atenção, vira de costas, meninos. Atenção, meninos. Pode virar, meninos. A bebedar. É isso, menino. Vocês têm que descobrir qual desses dois anuncinhos será... É mentira, menina. Eu acho que a de vermelho é menina, menino. E esse rapaz de verde com a sunga tochada no rabo, eu acho que é o menino. A de vermelho só pode ser menina, menino. E a de verde? Mimino, menino. A de vermelho só pode ser menina, menino. Olha, menino. Vou dizer uma coisa pra você. Fala, menino. Faz cabotagem, meninos. Insanidade temporária. Insanidade temporária. Insanidade temporária. É medida, menino. E se você acha que é medido, manda a medida, menino. Adão, número um. De vermelho, é medido, menina. Vira. É medida, menino. Acertei, menino. Toda vez ele copia o que eu falo antes. Todas as vezes o que eu falo antes me fugiu antes. O senhor tem que aprender que o senhor é o primeiro U, então o senhor sempre vai dar a primeira opinião. Eu não entendo nada. Ou quase nada. Eu não queria se lembrar. De repente, tudo que é... Xaneném. 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 Vamos agora descobrir se é medido, medido de fete. Virou. É medido. Meu Deus. Isso é o extraterrestre. O menino feio. Olha o tamanho da bagagem que o menino trouxe. Olha que baguete de pão integral, bebido. É medido mesmo, medido. É medido. É medido, você é feia. Palmas para os dois, meninos, é medidos. Palmas. E até semana que vem. Toca a música. Vai medido. Vem. Vem.